Em Salmos, Davi, que é um cara que eu admiro muito, um cara segundo o coração de Deus, ele fala que ele anseia ver a face de Deus, mas se nós víssemos a face de Deus, nós seríamos consumidos. E quando eu comecei a ler aqueles Salmos, eu falei, Deus, será que Davi não sabia que se ele chegasse ao ponto de ver a tua face, ele seria consumido? E logo depois ele fala assim, Senhor, vale mais do que a minha própria vida. O anseio de Davi era tão grande de estar mais perto de Deus, de estar junto a Ele, de por um segundo poder contemplar a face do Senhor e ver a grandeza que existe na sua santidade, que para Ele valia mais do que a própria vida. É dizer, Senhor, eu prefiro ser consumido ao contemplar um segundo de quem Tu és, do que continuar aqui sem poder Te ver. Que esse seja um seminário, onde a sua busca, quando você sair daqui, seja Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo, me leva até a sala do trono para que eu possa ver o meu Pai. Espírito Santo, faz com que eu, no meu quarto à noite, tenha experiências tão marcantes que eu possa entender mais profundamente o que o Senhor quer de mim, para onde quer que eu vá, para onde que Ele quer me guiar. Mas, acima de tudo, Espírito Santo, leva-me à sala do trono, onde eu posso simplesmente contemplar a beleza de quem Tu és. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, me leva à sala do trono, Quero ver Tua glória, eu quero ver Tua glória, eu Te dou, Jesus, me leva à sala do trono, quero ver Tua glória, eu Te dou, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória, eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, 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 eu Te dou, Jesus. Me leva à sala do trono, quero ver Tua glória, eu Te dou, Jesus, me leva à sala do trono, quero ver Tua glória, eu Te dou, Jesus. Lindo, 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 eu Te dou, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, 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 eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, 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 eu Te dou, Jesus. E lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Aleluia, Senhor Aleluia 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 Amém. 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 O que foi morto, santo, santo, ele é Um novo cântico, ao que se assentar sobre o trono Você pode declarar Santo, santo, santo Deus tanto poderoso Quem era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido do arco-íris Sons de trovões, luzes, relâmpagos Louvores ao rei Força e poder pra sempre É o único rei eternamente Deus tanto poderoso Quem era e é e há de vir Com a criação eu canto Com a criação eu canto Com a criação eu canto Amém 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 Santo, santo, santo Meu ser é poderoso Quem é e é Com a criação Aleluia Aleluia Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Diga o nome dele Jesus, é tudo sobre o teu nome O Espírito Santo glorifica Jesus É tudo sobre o Espírito de Deus Essa tarde, essa noite A minha vida, a sua vida Que toda glória Que todo fôlego que há em você Seja pra adorar Ao nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor